O-o-o-ok E aí galerinha que não compreende nada como pode hein? Solta a vinheta! Faz um urro! E hoje estamos aqui com mais um vídeo Mobile Legends do nosso canal E dessa vez eu vou com a nossa gloriosa Rafaela E com essa skin magnífica deusa da fertilidade Estou jogando com os meus inscritos E sejam bem-vindos a esta gameplay sensacional Então vamos nessa pivete! Estou aqui com o Satrax, o Jason Kill O nosso querido É aqui, Jason Kill, Satrax, Kami e com Andrade Juliano Um salve para todos vocês! Vocês podem acompanhar a movimentação de todos os nossos inimigos E eu vou travar a câmera aqui agora no... God! E eu vou travar a câmera aqui no Sorteio da Rafaela E eu ganhei no sorteio automático Sorteio automático Foi dentro do nosso sorteio Desta... Semana, né? Está rodada aí Naquela roletinha lá, muito louca E é sensacional! Ela no Brawl Mode, né? É muito, muito boa mesmo O Baldo Richa Olha só, o Alucard já vacilou aí no mid No mid? Nossa, no mid? Só tem uma rota, mid, né? Ah, essa vez esse replay é tão sensacional Mano, eu ia jogar... Eu se joguei sem nenhuma pretensão nessa partida Eu tinha gravado... As partidas com as skins E tipo... Poxa, foi sensacional! Esse foi muito show de bola Vocês vão ver no final Foi perfeito Focando aqui sempre a cura, né? Olha que cor de malucaço, né? First Blood para o nosso querido Kami Que está aí com... Ai, peraí, 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 peraí Ele que está aí com a nossa... Kagura, né? Eita, que o Alucard pulou com tudo Mas conseguimos matar de novo E tome que suporte Sensacional O Satrax também conseguiu matar aí O inimigo e... Double kill do Satrax Eita, que ulti doida foi essa aí agora Travou, travou o TOT Eu lembro muito bem nesse momento Travou ali o TOT Por isso que a ulti saiu toda doida E eu não consegui andar direito Não sei se vocês perceberam, né? Deu uma bugadinha aí Vamos, vamos, galera Vamos retirar aí Deu um blink para baixo O Hayabusa infelizmente morreu O Hayabusa infelizmente morreu Andrade do Glendaleco Slow, né? Do Hayabusa adversário E... Opa O Paminho aqui A galerinha está pulando em cima aí dos inimigos Mais cura Hayabusa O Hayabusa... Matou o inimigo O Jason... J... Jansson Jansson Vamos lá Vamos lá Comprava o equipamento Vamos ver como estava a minha build no momento Nossa Ficou sensacional Build full tank Isso foi o suporte Full tank, né? Foi o suporte, né? E... Nossa Fazendo aí já, né? O livro de encantamento Tal, tal, tal Recuperação de mana E é nóis E o crito aqui da mana Alucard de down Lecton jogando demais, né? Double kill da Kagura, né? Kame Um salve para o Kame Um salve para o Andrade Juliana Um salve para o Jansson Um kill E o Satrax O Satrax está sempre aí nas lives Ele que é moderador da live, né? Também junto com o Juninho E... Killing Spring Sensacional Vamos levar a torre Balmudio está vindo aí para cima Terminado, pivetes Consegui matar Levei um E... Sensacional Deixa eu dar 10x9 para o nosso time Está bem acirrado, né? Eita Vamos ver aí, ó 1x1x7 para mim Sensacional Levamos torre Uau Estum Estum Rayabusa E tome aqui Nascenteabilidade 1x1x7 Sensacional Vamos time Sai de perto dos meus amigos Tomou Estum Meu Deus O God de lá foi estuprado Joga muito Kame de Kagura Meu Deus Meu Céu O Satrax Eita Eudora também está esbagaçando Olha isso Jesus amado Vamos ver o score dos moleques Kagura 6x3x7 Né? O Kame Eudora 4x1x9 Sensacional E o 1x1x11 Olha só Matou mais uma vez O Satrax Matou mais um E minhas assistências Só aumentam, né? Que sensacional 1x1x12 E tome licura Tome licura Vamos voltar aqui Para a minha câmera Voltar aqui Para a minha câmera Pronto Sensacional Estum E Nossa Que sensacional Conseguimos combar direitinho Estum E Mais um para o saco Double kill Facilou ali Por pouco Velho O Kame Não dá um triple Você viu O guarda-chuva pegou no gordo Lá em cima E quase quase O HP ficou no talo E cura para dentro Né? Tem nego que joga de suporte Que não cura, mano Eu não entendo isso não O que o cara tem na cabeça Se você tá de suporte Tem cura Usa a todo momento A todo momento É assim que eu digo Que é necessário, né? Também você não tá Você não vai usar cura Com um aliado Olha que sensacional Com o HP Com o HP full, né? Mas eu tô vendo aqui Tá necessidade toda hora Inclusive essa cura da Rafael É muito boa Porque ela dá A necessidade de movimento também É sensacional Olha só Curei 310 deles 480 e pouco Olha Com socorrer, né? Que eu tô usando a habilidade De socorrer nele Olha o card pulou aqui novamente Mais cura para dentro E dá um mega kill Do nosso querido Satrax E o suporte tá frenético Mais cura aqui, vem Tome cura daqui a pouco Ultimate no gordo Vou levar, hein? Sensacional Vos que o 1 no gordo E dá um Kagura mais uma vez Killando aí E vamos lá Muito bom, cara Jogar com os inscritos Depois que eu comecei a fazer live Fiquei mais Como é que? Uma intimidade maior, né? Com vocês e Ih, tá muito sensacional Olha pra isso Satrax Esbagaçando Estudei o Alucard E anulei todo Tipo de De ação dele Levamos a outra torre Matamos o Alucard Meu Deus do céu Eita, vou morrer Opa, escapei Morri Não teve jeito não Meu Deus do céu Que monstro para o Satrax Pelo menos isso Recua, galera Vamos lá mudar a câmera Vamos ver A movimentação do Satrax Quase morreu Morreu O Bruno, né? O Andrade e a Juliana Vamos lá ver O que ele vai aprontar aqui Se ele vai conseguir fazer alguma coisa Ah, então tá bom, né? É que são engraçadas Algumas frases dos Dos heróis Vai, Bruno Uta, hein? O Deus Estunou, né? Ele vai morrer Oh, dó Se tivesse ult, né? Tinha lutado ali no Aí ia bater no Minion Ele podia até roubar o Blue E ia bater nele Opa, vamos acompanhar A movimentação do Satrax Ou do Satrax O que? Perdão, do Kame Cheguei na lane Agora vamos para a minha câmera Olha só Que sensacional E O Poco não leva o God O Satrax O Kame vai perseguir Vamos ver a movimentação Do Kame Eu tô dando Vamos ver o Kame O que ele vai aprontar Prontar Sensacional Levou E deu um Um dano sensacional Aí no início Eu tô lá recuado Vamos ver aqui O Satrax Chegou na lane Nossa, que kill foi esse, hein? Sensacional Tirou ainda metade do HP do win Errei o stun Meu Deus do céu O Satrax acabou De matar o Gord Cara da prancha, né? Vou dar, pega Da tubarão Vai te pegar Tantantantantantantantantantando Na prancha Opa Bruno, mais um kill Peraí, peraí, peraí Meu Deus, corre Nossa Nem tá doido Pra fugir aí Mais cura Que É sensacional da Rafaela, né? De dois times sem tanker, né? Tá bem interessante. Deu sorte que eu peguei suporte aí. Centro e pouco de cura, mais 319. E eu vou fazer uma build bem legal daqui a pouco. Pra poder melhorar isso. Olha essa perseguição. Consegui ainda matar o In. E o morro TP do Balmond. Rayabusa matou Rayabusa. O Jansson. Jansson. Jajenzon. Sei lá, Jazon. Se eu estiver assistindo o vídeo... Opa, desculpa. Esqueci de mudar a perspectiva. Olha o Jansson. Olha o Kagura. E o Bruno. Vou acompanhar aqui o Kami, né? Estamos perto do Nexo já. E put versus ult. E a Kagura vai levar melhor, hein? Eita, que ele não conseguiu focar o Gord. Senão ele tinha matado. Meu Deus do céu. Esse Gord tá escapando altas vezes. Deixa eu mudar a câmera, pernão. Satrax base. Rayabusa ali, loucaço no meio, né? Morreu. E vamos ver o Satrax voltando. Já voltei também para o game. Vamos lá. Vamos ver. Eu escolhi. 3 barra 3 barra 24. Olha quanta porrada de assistência que eu tomo. Meu Deus do céu, que sensacional. Construí todo mundo. Dei bling pra trás. Já curei. E... Ai, Satrax. Quase matamos. Vai dar uma ultima e meia. Olha o HP do Win, velho. Vamos ver o score aqui do Satrax. 10 barra 3 barra 15, mano. Olha só, velho. O HP do maluco, velho. Dos malucos, né? É down. Valeu, Bruno. Double kill do Bruno. Olha só. Dois sem HP. Triple kill. Vamos deixar esse quadro pro Bruno. Sensacional. Quadra kill do Andrade. Meu Deus do céu. Ace. Vamos, Kami. 4 barra 4 barra 13 pro Rayabusa. 10 barra 4 barra 15 pra... Eudora, né? Que é o Satrax. 3 barra 3 barra 28 pra mim. Meu Deus do céu. E a nossa querida Kagura aí, que é o Kami. Tá com... 11 barra 7 barra 11. Meu Deus do céu. Os caras tão jogando demais. O Viper, né? Ninguém segura o Andrade, mano. Ace de novo. Jesus, olha aí. O Bruno tacou de parra 5 barra 15. 3 barra... 3 barra 29. Absurdo. Então, a quantidade de assistência, né? Ai, morremos. Morremos. Nossa. Olha o Nexus como tá, velho. Eu comecei a tancar, a bater no Nexus. Os caras... Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. O Satrax tá correndo. Meu Deus do céu. Eu tanquei em Nexus. Eu tinha até esquecido dessa situação. Olha como um talo o Nexus tá, meu irmão. Tanquei. Bati no Nexus mil anos. Os caras recuaram, velho. E não levaram o Nexus. Nessa parte, eu lembro que eu fiquei muito puto, velho. Eu fiquei muito, muito retado. Porque eu tava tancando o Nexus. O ADC não veio com o Nexus. Muito menos o Satrax. Mas ele consegue aí matar, né? E afastar um pouco os inimigos. Já rolou um stun ali pro Balmond. E eu fiquei chateado aí nessa hora. O Nexus era só dar mais um hit, velho. Os caras não me acompanharam, né? Vai. Uta. Sensacional. O Satrax fez o máximo que pôde ali, ó. Levou quase todo mundo. Olha o HP do Hayabusa, né? E aí era só o Tala. Já levava ali esse Hayabusa. O Bruno, né? Aí já cheguei matando inimigo. Perdão. Esqueci de acompanhar a minha tela. Vou perseguir agora aqui o... Jesus amado. Olha só. Que perseguição sensacional, olha. O Nexus. Matei o Gord. Merecia replay aí. E ainda DGG, moleques. Meu Deus do céu. Que GG sensacional. Fiquei muito retado aí. Porque eu tinha tancado o Nexus e tudo mais. E os caras vacilaram. Meu Deus do céu. Olha esse score. MVP. E bem MVP mesmo. 12 pontos, né? Que incrível. Então é isso aí, galerinha. Este foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente e se inscreva no canal. Se não é inscrito, para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e tchau. Olha os dados. Jesus. Muito bom.